Minecraft, mas não pode fazer nada gay, né Fallon? É, mano, e hoje eu vim me vingar, olha o que eu trouxe pra você É, é, é sua, pra pegar Você viu meu gatinho, mano? Olha que legal ele Tá vendo? Tá vendo? Que que é isso, mano? O que? Oxi, 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 oxi O Filord te encoxando Mas então, não é pra gente fazer nada gay Nada gay, tá Fallon? Tá bom, mano Nossa, mano, e essa sua roupa aqui tá meio diferente, hein? Nada, pô, teria um novo estilo, sabe? Gostei bastante desse novo estilo Ele gostou também, mano, aí ele tá me olhando E isso, eu continuei assim Nossa, mano, esse rabinho aqui Não, o que é isso? Não, sai fora Nossa, mano, tão de flor, velho Oh, mais uma Coala